Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, eu fiz uma lista com 5 tênis que todo adolescente deve ter porque eles dão estilo e personalidade ao mesmo tempo e como a gente está falando aqui de peças para adolescente é naquele esquema do bom, bonito e barato que eu já falei aqui em outros vídeos no canal que nem sempre adolescente tem uma grana ali para investir com roupas então é interessante a gente ver umas peças mais baratas mas que tenham personalidade e estilo e os tênis nessa lista eles estão seguindo essa linha só um que não, ele é um pouquinho mais caro, mas enfim, vou falar sobre isso mais no decorrer do vídeo vamos lá, o primeiro tênis aqui que eu quero falar dessa lista é o Vans SK8 e aí é o seguinte, o Vans Old School é aquele mais popular, é o mais comum, todo mundo tem e aí eu estou indicando o Vans SK8 porque ele vai te dar uma diferenciada ali na hora de você sair com a galera, vai estar todo mundo ali com Vans Old School você vai estar com o Vans SK8 porque? Porque você, todo mundo tem o seu estilo ali diferenciado e aí o Vans SK8, gente, tem de várias cores, tem de várias estampas e aí é só você escolher o que faz mais sentido para você e o que se encaixa melhor tanto com a sua personalidade quanto com o seu estilo segundo tênis na minha lista é o Fila Atrack ele tem aquela pegada de tênis mais robusto, mas ele não chega a ser um dead sneakers como um Fila Disrupto e aí o valor dele também não chega a ser como o do Fila Disrupto, que é um pouquinho mais caro o Fila Atrack, ele tem uma pegada ali de anos 90, então ele está seguindo essa linha dos tênis aí, dos sneakers que estão bem em alta mas ele tem um preço mais em conta e também, gente, tem de várias cores eu curto muito o que é branco, um azul bem fechado e vermelho, para mim esse é o meu favorito terceiro tênis na minha lista é o Puma Suede Classic e ele é um tênis casual, mas que também tem de várias cores esse é aquele estilo de tênis casual bem estiloso, sabe? você não vai estar básico, sem graça, você vai estar um básico casual, mas estiloso com o Puma Suede Classic e aí, gente, eu estou mostrando até agora vários tênis bem coloridos mas assim, claro que você vai ter a cor que você mais goste mas é interessante que você não tenha vários tênis da mesma cor na verdade, não é interessante nem que você tenha mais de um da mesma cor se você já tem um vermelho, você não precisa ter um outro vermelho porque isso não vai te dar uma versatilidade legal na hora de você montar looks e aí, como eu sei que tem uma galera mais nova aqui no canal que chegou há pouco tempo tem um vídeo aqui no canal que eu falo, dou várias dicas para você combinar tênis coloridos então, porque às vezes acontece isso, tem tênis, sei lá, amarelo, maneiríssimo tu compra, mas aí na hora que tu chega em casa, você olha aquele tênis e fala ferrou! Com o que eu vou usar esse tênis amarelo? Pode me contar se você já não passou por isso você comprar um tênis amarelo ou qualquer outra peça de roupa bem colorido e aí você fica sem saber como usar na hora que você chega em casa a peça é maneira, mas na hora que você montar o look ali, de botar em prática fica um pouco difícil tem um vídeo aqui no canal que são várias dicas para você usar tênis colorido e aí eu vou te dando várias dicas da bermuda, de meia, de camisa, de camiseta eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado inclusive, se você é novo aqui no canal e ainda não assistiu esse vídeo cara, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito dá uma olhada aqui no inscreva-se aqui embaixo do vídeo se ele estiver vermelho, é porque você não está inscrito então você clica nele e vem fazer parte aqui do canal que você vai ver você vai se viciar, vai querer sair assistindo um vídeo atrás do outro mas não tem problema, eles estão aí para você assistir mesmo pode com calma, vai assistindo tudo aí para ficar bem estiloso e bem cuidado quarto tênis na minha lista é o Adidas Superstar o que acontece? Ele vai entrar na categoria aqui do tênis coringa que você precisa ter no teu guarda-roupa não adianta você ter vários tênis coloridos porque chega uma hora que falta ali um tênis mais basicão e para isso eu estou indicando o Adidas Superstar o look está passando ali atrás para isso eu estou indicando o Adidas Superstar e aí é interessante que ele fosse todo branco ou que seja o branco com as listras pretas porque aí ele vai ser o tênis coringa que você vai ter ali no teu guarda-roupa e aí cara, não vai ter erro você vai conseguir usar qualquer combinação de look aí que você tem você fica, meu Deus, o que eu vou botar no pé? pode botar um Adidas Superstar branco que não vai ter erro vai ficar legal quinto tênis na minha lista é o Air Jordan que é aquele tipo de tênis que ele sozinho já vai garantir o estilo do teu look você não precisa se preocupar com mais nada se você tiver com o Air Jordan no pé o seu look já está garantido o seu estilo também e aí existem vários tipos de Air Jordan eu, o que eu curto mais é o Air Jordan 1 que é o modelo que eu acho mais maneiro mas existem vários e além de ter vários, ainda tem várias collabs tem, cara, tem com a Dior tem com a Off-White gente, existem vários tipos de Air Jordan se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui no canal só falando não dá pra falar de todos porque são muitos mas eu posso falar dos meus preferidos que eu acho mais legais enfim e aí, esse que é aquele tênis que eu falei no início do vídeo que não é um tênis tão barato mas se você tem condições de ter um Air Jordan cara, tenha porque ele vai fechar a tua lista de tênis ali como ninguém vai ficar perfeita a tua lista e aí, me diz aqui nos comentários qual desses tênis você mais curtiu qual que você já tem ou na tua opinião quais são os 5 tênis que todo adolescente deve ter coloca a tua lista aqui embaixo dos 5 ou dos 3 bota aqui que eu quero saber quero conhecer aqui quais são as listas de vocês então se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo tênis amarelo que eu vou saber que você me deu essa moral então é isso a gente se vê no próximo vídeo no próximo vídeo tchau